Vai, Julião, fala, o que foi? Errado não tá, Nath, mas você quer correr melhor, não quer? Lógico. Sem lesões, não quer? Sim. Agora eu vou te ensinar os educativos que realmente funcionam. Nath, todo mundo já quer chegar e já sair correndo, mas a corrida, como todos os outros esportes, ela fica mais eficiente se você fizer tudo direitinho. É isso aí, Julião. E você, curte fazer educativos? São apenas cinco exercícios de boa na lagoa. Julião, pra que servem os educativos? Um, melhora da sua passada e gesto motor da sua corrida. Dois, diminui o impacto e o desgaste. Três, economia de energia, com isso você vai conseguir correr mais rápido ou mais longe. Quatro, ajuda a evitar as temidas lesões na corrida de rua. Então, primeiro exercício, Nath. A corrida, você precisa simplesmente o quê? Sempre crescer, aumentar a distância do topo da sua cabeça em relação ao solo. Tá. E você precisa fazer, só vou te mostrar, uma pequena inclinação do tronco à frente. Porque quando você inclina o seu tronco à frente, você perde o equilíbrio, aí você vem com uma outra passada aqui pra você retomar o equilíbrio. Certo? Então, quero treinar com você somente a inclinação do tronco. Tá. Só inclina que eu vou te segurar. Volta. Ah, entendi. Vem. Só a inclinação do tronco. Volta. De novo. Vai. O que eu tô treinando com você, Nath? Eu quero que você incline o seu tronco a partir do tornozelo até o topo da sua cabeça. Você não pode inclinar o tronco somente com o quadril. Tá. Entendeu? Entendi. Ah, Júlio, eu queria fazer isso em casa, mas não tem ninguém me segurando. Pode fazer na parede. Tá. Tá bom? Agora eu quero que você faça o seguinte, essa mesma inclinação, e você vai deixar o seu pé entrar. Tá. Você vai perder o equilíbrio. E o seu pé vai entrar. Vai de novo. Tá. Vai perder o equilíbrio. O seu pé vai entrar. Ótimo. Volta. Volta. Quando você coloca o seu pé à frente, automaticamente o seu pé vai entrar embaixo do seu centro de gravidade. Com isso, vai retomar o equilíbrio. O que é corrida? Perda e retomada de equilíbrio várias vezes. Terceiro exercício, Nath. Você vai fazer o seguinte. Você vai inclinar o tronco à frente, o seu pé vai entrar embaixo do seu centro de massa. Você vai continuar inclinando e ele vai tentar ir retomando. A única coisa que você vai pensar é inclinar o tronco. Mais nada. Você vai correr automaticamente. Vai no seu tempo. Parou. Tá. Mas eu sinto que eu tô olhando pra baixo. Ótimo. Como que nós vamos corrigir isso? Você vai colocar sua mão à frente. Só uma mão apenas. Ok? Você vai olhar para o seu dedo médio. Sempre olhando pro seu dedo médio. Tá. Ok? Agora, Nath, você vai voltar. Ok? A mesma coisa vai parar lá no nosso ponto. Bora lá? Sempre... Ó, tô puxando você pra cima e pra diagonal. Bora. Viu? Agora você vai correr até metade do percurso com o braço. Na metade você vai retirar o braço. Pra baixo. Tá bom. Retira o braço. Ah, legal. Ficou legal. O quinto e último exercício é sobre a cadência. Quantidade de vezes seu pé toca o solo. O número ideal é de 175 a 185 passos por minuto. Certo? Júlio, posso fazer um número menor que 175? Poder pode, mas é interessante você alcançar esse número. Porque se você faz uma cadência de 160 passos por minuto, significa que seu pé passa um tempo maior no solo. Fazer acima disso, dificilmente você vai conseguir bater 200, mas você perde a eficiência na corrida. Então sempre lembrando de 175 a 185. A quantidade de vezes seu pé vai tocar ao solo ali. E como é que eu calculo isso? Um aplicativo chamado Metrônomo. E olha que legal. Vou dar o play aqui e você vai ouvir. Aham. Eu coloquei 180 pulsos por minuto. Tá. O que você vai fazer agora? Vai juntar o quarto exercício com o quinto exercício. Então cada vez que seu pé tocar no solo, significa que é um bip. Tá. Ficou claro? Sim. Faz uma vez pra eu ver, por favor. Ótimo. Então ó, vou crescer. Olhar longe. Aumentar a distância do topo da minha cabeça em relação ao solo. Vou inclinar o tronco, ó. Bip. Entendi. Certo, Nath? Tá. Então em que momento e quantas vezes eu faço esses educativos? Após o aquecimento de todos os treinos de corrida, exceto os longos. Tá. Tá bom? Você aqueceu 10 minutinhos, você vai fazer os educativos. Você pode fazer aí por tempo, 10 minutos. No caso, primeira vez inclinando e dando a passada e progredindo pra corrida. Sentiu que pegou? Tá mais fácil? Coloca a mão. Ok? Sentiu que pegou? Tá mais fácil? Coloca o metrônomo. E aí, curtiu? Vai tentar? Deixa aqui nos comentários, aproveitar, dá aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho. E não se esqueça, estamos aqui todas as segundas e quartas e sextas, às 18 horas, aqui no canal Corrida na Veia. E aí, curtiu? E aí, curtiu? E aí, curtiu?